A Autoridade Comunitária Raioua receita a declaração do Grupo Intelectual Oikusi, Nebe Hatetem. Presidente e a Autoridade, a exerce na função hodiac. Portavoz líder local Oikusi, Zoukintafin Hatetem, Declaração Grupo Intelectual Oikusi refere a refletar a realidade. Sefisukukunha, domingo seco, cauna reconhecer, Presidente e a Autoridade, se daugbele, a lau serviço balum, tamborçamento limitado. Ami, Zoukustanuloresinuelo, lamenta ter teve sua atitude, o Grupo Kikwan, Nebe, representa o povo atono e kusi, pode vacir a minha interesse, laos, lore, povo atono e kusi, menara. Tamborami, Zoukustanuloresinuelo, Nebe, Hamrik, Agoragadau, Ihané, ou Zoukustanuloresinuelo, ma, representa o povo atono, e Zoukustanuloresinuelo, ma, a povo fofia, li, rusi e li, sanguida. No, la, concorda, coa, ahaloxira, anessane, tamba, hamonu, dignidade, atono e kusi, menan, tamba, hamonu, atone, oikusi, ne, dignidade. Dali datan, Ami, Zoukustanuloresinuelo, ma, cese, sedet, lavele, lore, atono e kusi, menara, ma, sirania, interesse, hodi, hamonu, dignidade, atono e kusi, menan. Segundo, Ami, Zoukustanuloresinuelo, si daug, delega, va, qualquer grupo, atore, prezenta, pobo, atono e kusi, menan, hodi, ne, atu, vele, clarifica, informaçõn, ne, ve, iha, naçana. Ne, dunia, me recomenda, vā, su excelência, prezidenti da republiqa, o, prezidenti da republiqa, o, primeiro ministro, no, prezidenti do parlamento nacional, atu, vele, fia, informaçõn, falso, ma, i, rusi, grupu, kikwan, ho, interesse privato. Sefi, suku, sanuloresinuelo, no sefi, aldeia, nenuloresinuelo, reforça, declaraçõn, grupo intelectual, o, kusi, la, representa, pobo, atoni. Sireneve, maklao, ho, interesse privato, ne, ami, bel, hatete, katak, ilegal. Inevamo, sirhe, hatete, katak, a autoridade, liuliu, prezidenti da autoridade, a, la, la, halau, sirvizu, iha, raiva, neve, tuir, ami, sefi, suku, hatete, ne, katak, a autoridade, fu,ing, mai, neve, fu,ing, comece, halau, ni, ni, a, sirvizu, ami, mos, hatete, ne, katak, liuliu, pu, bu, mu, satete, ne, katak, ni, mai, ho, limang, mamu, on, ne, ni, alavele, halau, actividade, valo, liuliu, va, desenvolvemini. Entretanto, ia semanakotuk, jovem balum nebehanaran grupo intelectual oikusi hatopetisamba parlamento nacional presidente república ho, primeiro ministro hatutroka presidente autoridade raiva, jose luis guterres tamba considera la halau função ho, diag husi raiva, paulino marques ba, erteteli abone ol